Estão tendo também aí uma outra utilidade, né, Júlia? Porque, eu não sei você, mas eu fico com o nariz gelado. Sim, tá muito bom. Agora, Cris, essa neve, né? Perguntei para os meteorologistas, tá? Eles dizem que ainda tem chance, pelo menos até a próxima madrugada, especialmente nos campos de cima da serra. Mas, o que que tá acontecendo? Esse friozão, né, gente? É porque teve aquela chuvarada do fim de semana, aí veio uma massa de ar polar bem potente e empurrou aquelas nuvens. Aí ela deixa o tempo mais aberto, como a gente viu que tá abrindo mais lá na serra, e aí, bem frio também, porque ela é muito forte. Pode chover aonde aqui? Principalmente no sul do estado, chuva fraca, tá? Entre sul e campanha. Nas outras áreas, a gente tem o sol aparecendo um pouquinho mais que ontem, só que não esquenta nada, quase. Hoje, a gente vê no próximo mapa, tem as nossas máximas. Parece mapa de mínima, né, gente? Mas é mapa de máxima mesmo. 10 graus lá em Torres, 8 graus em Caxias, 11 graus aqui em Porto Alegre, 11 também em toda a fronteira oeste, 7 graus lá em Erechim. É pra caprichar no casaco, na luva, no gorro, em tudo, né, Cris? Em qualquer hora do dia, né? Tá certo, Júlia. Depois, se vem, você vai mostrar mais outras imagens pra gente, que o pessoal fez também. Vamos, o pessoal tá mandando foto de diado, a gente vai mostrar. Tá bom, até mais.